Os ladrões invadiram a loja por volta de meia-noite. As imagens do circuito de segurança mostram o momento que eles estão prestes a deixar o local em um caminhão. O veículo é da própria empresa, segundo informou o gerente à nossa produção. O gerente ainda disse que os ladrões levaram 18 veículos entre motocicletas, minimotos e quadriciclos. O prejuízo estimado é de 130 mil reais. Os ladrões teriam entrado pelo telhado da empresa e caíram direto na central de alarme. Eles desligaram todos os alarmes e começaram a carregar o caminhão com os veículos e outros objetos furtados. Pelo menos três suspeitos estão envolvidos no crime. Eles fugiram sentido Paraisópolis. A polícia civil segue nas investigações.